olá mais um vídeo aqui no canal to jogando ganks é uma cópia do gta vamos ver como é que isso vai correr eu por acaso eu gosto do jogo vamos ver como é que isso vai correr eu vou tentar fazer como lá É bom, até não pode chegar, mas é... Eu não tenho sentido, mas é um ponto de estar na sua vida. Eu também, ela vai... Eu acho que é Viby, eu vou ajudar o Viby, É uma cópia muito difícil para jogar. Eu gosto de só parar como está a minha skin. Olha, eu tenho uma sniper até. É super bom de atirar. Eu só tenho que comprar muito, se não, fazendo assim muito difícil. Essa é barata. Não tenho que sentar de mim, mas também é barata. Funciona bem. Como é que nasce aí? Sério. Por que estão dizendo isso? Bom. Aqui tem gangsta me pode jogar um lindo, mas eu ainda não consigo. Gente, esta moto é super bom. Não estou fazendo nada. Ela é super dura. Oh, eu vou fazer uma coisa aqui. Olha, eu vou fazer uma coisa aqui. Olha, eu vou fazer uma coisa aqui. Olha, eu vou fazer uma coisa aqui. Vamos lá. É precisoначir que estamos. Não sei. Não sei não, não sei não. Vou fazer uma coisa aqui aqui. Não sei se. Eu sou crente. G1. Jackal anti- Brownlee, eles estenvolm a mnie. P digamos. Olá Olá Uau, meu Deus Obrigado 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 Vem Vamos lá Vem Vem Lá Vem Vem Passa o ninja Idiota Também não tem Olha só nós é pobre Oh Deus Bom, eu chamo a polícia Vai voar comigo? Utilize a segurança aqui Agora vai pra mar Vou roubar um... Espera Vou para marcar Precisa Vamente Tendo pra marcar Vão pra marcar Vão pra marcar Até que This is what I'm going to fight off me back. Mas sério! Ele tem um vagabundo aqui! Não! Como é que eu morri? Mas sério! Também é um... Estes aqui, ó... O civil, também é os nomes puristas. Sério, ele estava ali, eu vi e não me deixei passar. No summer of 88, e agora, ele está aqui, em nosso estúdio. Como você está, Spike? Eu estou com a minha kidney esta manhã. Entre o meu almoço e o chá. Adeus! Eu não gosto mais dela. Gosto deste. Aquele. Vem aqui, vagabundo! Vem aqui, vem aqui, vem aqui, aqui! Tão! Oh, 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 oh! Tão, tão, tão! Tão falando assim! Tão falando... Isso aí, ó! Isso aí, não. Vamos lá! Vamos lá, eu tenho um barco! Quero isso! Acabou! Estou agora esperando! Olá! Bom dia! Adeus! Meu Deus, tudo por favor! Vamos lá! Está super rápido! Pode ter esse também mais rápido! Pararacha! Eu só quero um aqui! Estou entrando adeus! Sai! Agora! Eu só quero um barco! Eu só quero um barco! 92.2! Egypt! A land of mystery! A home of the pyramids! A home of the pyramids! A home of the birthplace of Cleopatra! A home of Cleopatra! Come back! A home of his kingdom! Relax in one of our two of his saunas! Slip the soul of kings! And one of our custom sarcophagi! The trap casino and hotel in La Vegas! The trap casino and hotel in La Vegas! I had a little Egypt tour! Oof! 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 Opa! Isso aí! Isso aí! Por favor! Isso aí! Bom, esse foi um vídeo de hoje e fui!